Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas ainda me viram, mas eu mesmo a viro só lindo E só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar Tô de um lado o olho, nunca foram luzes, o meu nariz é evitado Me não leva pra casa, mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá, no canto do disco, no canto do olho A menina dança, dentro da menina, ainda dança E se você fecha o olho, a menina ainda dança E dentro da menina, ainda dança Até o sol raiar, até o sol raiar Até dentro de você nascer, nascer o que há Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viram, me viram, mas eu mesmo a viro só lindo E de um lado o olho, desaforo, que diz o meu nariz é evitado E não leva pra casa, mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá, no canto do disco, no canto do olho A menina dança, dentro da menina, ainda dança E se você fecha o olho, a menina ainda dança E dentro da menina, ainda dança Até o sol raiar, até o sol raiar Salve, 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 novos maianos